Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje vamos preparar um salgado muito especial, pessoal. Olha ele aí, olha que legal que vai ficar o nosso pão hoje. Muitas pessoas nos pedem aqui no canal modelagens criativas e foi pensando nisso que a gente desenvolveu esse pão, tá? Pegamos uma massa levemente crocante e colocamos um recheio de carne moída bem temperada e esse é o resultado. Espero que vocês gostem. Então, hoje no canal Chef Mancuso, um pão salgado muito especial. Vamos para a cozinha, vamos lá! E para a nossa receita vamos trabalhar com dois tipos de fermento. O fermento seco, que é o fermento principal, e o fermento natural, que é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chef, eu quero trabalhar somente com o fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da receita e faz todo o processo dos pães com fermentação longa. Chef, eu quero trabalhar somente com o fermento seco. Eu ainda não tenho o fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento natural da receita e faz todo o processo que nós vamos fazer agora, tá? Com os mesmos ingredientes, inclusive com a mesma quantidade de fermento biológico seco. Na nossa receita de hoje vamos trabalhar com a fermentação mista. Vamos lá! Temos aqui 300 gramas de farinha, essa farinha é a farinha tipo 1, tá? Temos aqui 3 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, 1 unidade de ovo, a clara e a gema. Temos aqui 100 gramas de fermento natural já ativo, 150 ml de leite integral, 30 gramas de manteiga e 6 gramas de sal. Para o nosso processo vamos misturar os ingredientes secos, depois o líquido, o leite entra variável. Quando não tiver mais nada seco, colocamos a gordura. Misturamos bem, trabalhamos a massa na bancada. Sovamos por 3 minutos, depois a gente inclui o nosso sal e sovamos por mais 3 minutinhos até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Misturamos o fermento, o açúcar, trabalhamos uma mão na massa, a outra fica de apoio. Misturamos bem, fazemos uma cavidade e colocamos o líquido. O ovo 100%, fermento natural 100% e colocamos uma parte do leite. O leite nessa receita, ele é variável. Olha lá. Trabalhamos só aqui no meio, tá? Não tiramos a farinha que está em volta, ó. Misturamos bem o ovo com o fermento natural e o leite. Tudo bem misturado, agora colocamos mais um pouco do leite, reservando uma parte, tá? Agora começamos a tirar a farinha que está em volta. Vamos lá. Nesse momento a gente conta com a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula. Tiramos o excesso de massa da mão e conferimos a umidade da massa, ó. Ainda temos ingredientes secos, tá? Então vamos colocar o restante do líquido. Muito bem, não temos mais nada seco. Agora então colocamos a nossa manteiga, ó. Agora, pessoal, nós temos que acreditar no processo, tá? Essa mistura aqui, ó, vai parecer que a gente precisa de farinha, vai parecer que não vai dar certo. Mas a gente tem que acreditar, é só fazer a mistura que a manteiga vai fazer parte da massa, tá? Por isso que eu peço que a gente faça esse procedimento ainda dentro da bacia. Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da nossa massa. Olha lá que legal. Então agora a gente começa a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Porque a gente tem que desenvolver a elasticidade na massa. Senão ela não segura a fermentação, ó. Tá vendo que tá rasgando fácil? Então nós vamos sovar por 3 minutinhos. Depois a gente inclui o nosso sal. E vamos sovar por mais 3 minutinhos em média. E aí nós vamos conferir novamente a elasticidade da nossa massa, tá? Vamos lá. Cada pessoa tem uma temperatura na mão, tá? Se a massa estiver colando na sua mão no momento da sova, pega um pouquinho de farinha e passa na mão, tá? Não jogue farinha aqui na massa, senão o nosso pão pode ficar pesado. Tudo bem? E vamos continuar as sovas. Após 3 minutinhos já temos uma elasticidade mínima, ó. Então agora a gente coloca o nosso sal. Sem medo de ser feliz, hein pessoal? Vamos lá. Continuamos a sova por mais 3 minutinhos. E após 3 minutos, pessoal, vamos conferir a elasticidade da nossa massa. Olha lá, ó. Tá bem lisinha. Tiramos um pedaço da massa. E tentamos abrir o mais fino que a gente conseguir. Chamamos esse método de ponto de véu, tá? Ó, abrimos, forçamos com o dedo na parte de baixo. E ela não rasga. Essa aqui, pessoal, é a certeza de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar nossa massa descansar. Por quanto tempo? Por 20 minutos. Fazemos esse processo porque a gente não consegue modelar o nosso pão com essa elasticidade, tá? Então a gente tem que sempre deixar a massa descansar, tá? Fazemos o seguinte agora, ó. Pegamos a massa, a mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando, seguramos a fermentação aqui dentro e levamos para o descanso, tá bom? Beijinho na massa e 20 minutos de descanso. Vamos lá! E nossa massa descansou por 20 minutos. Agora nós vamos cortar em 8 unidades, tá? Vamos lá! E agora nós vamos para a pré-modelagem. Vamos bolear todas essas massas, tá? Nossas massas estão boleadas. Agora nós vamos deixar descansar por 10 minutos. E vamos para o nosso recheio de carne. Tenho aqui 300 gramas de carne moída sem gordura. Aqui em São Paulo chamamos essa carne de patinho. Tenho aqui 80 gramas de cebola picadinha, uma cebola pequena. Tenho aqui 80 gramas também de tomate sem pele e sem semente picadinho, tá? Um tomate dá em média 80 gramas. Tenho 6 gramas de sal e tenho 15 gramas aqui de cebolinha. Mas essa cebolinha pode ser a gosto, tá bom? Então nós vamos misturar todos esses ingredientes e será o recheio do nosso pão. Chef, eu posso colocar alho? Chef, eu posso colocar outro tempero? Pessoal, o tempero que vocês quiserem nesse pão, tá? O segredo da carne, do tempero da carne, fica com vocês. Vamos lá! Vamos misturar esses ingredientes e temos o nosso recheio. Muito bem, temos o nosso recheio pronto. Agora nós vamos dividir essa carne em 8 partes, tá? Nós temos 8 pedaços de massa. Vamos dividir essa carne em 8 partes também. E a nossa carne está dividida em 8 partes, pessoal. Agora vamos continuar a nossa receita. Nossas massas descansaram por 10 minutos, agora nós vamos para a modelagem do nosso pão. E vamos para a modelagem dos nossos pães, pessoal. O que a gente vai fazer agora, ó? Nós vamos pegar essa massa aqui, tá? Nós vamos abrir ela oval, dessa maneira aqui, ó. Tá? E qual a altura? Suficiente para a gente cortar dois discos desse aqui, tá? Nós vamos cortar um aqui e o outro aqui, ó. Aí nós vamos pegar esses dois discos, vamos colocar o recheio de carne aqui, fechar com esse disco, modelar uma borda e temos o nosso pão pronto. As rebarbas de cada massa a gente vai juntar para abrir uma massa nova, tá bom? A gente não joga fora as rebarbas, tá? Então vamos lá, vamos abrir essa massa aqui oval. Vamos lá! Muito bem, temos dois discos, olha lá. Cortamos aqui. Cortamos aqui. As rebarbas a gente recolhe para abrir uma nova massa, tá? E agora nós vamos fazer a modelagem do nosso pão. Pegamos uma parte da carne, ó, colocamos aqui no centro, apertamos de leve e a gente vem com a outra massa por cima. Não precisa passar água, nada aqui, porque a gente vai modelar uma borda, tá bom? Ó, agora a gente vai abrindo, apertando, deixando bem fechadinho e deixando com espaço para a gente poder fazer a nossa borda decorada. Agora a gente vai fazer da seguinte maneira, pessoal, olha lá. Pegamos aqui a massa, ó, dessa maneira aqui e beliscamos. Fazemos esse processo, ó. Pegamos aqui, levamos para cá e apertamos, tá? Aonde ficou, a gente vai fazer de novo, ó. Nós vamos fazer essa borda aqui na massa toda, olha lá. E finalizamos o nosso pão. Vamos fazer essa mesma modelagem com as outras massas, vamos lá. Vamos para mais uma modelagem da borda, ó. Pegamos aqui, beliscamos, ó. E aperta. Aí a gente pega aqui, onde a gente apertou, e continua, ó. Apertou, faz a borda, ó. Vamos assim até o final da massa, tá? Muito bem, os nossos pães estão modelados, pessoal. Então agora nós vamos passar a gema de ovos com leite. Depois nós vamos colocar um pouquinho de queijo coalho ralado. Bem pouquinho só para saborizar. E vamos finalizar com a cebolinha picada. E vamos levar para o forno, tá bom? Vamos lá. Vamos passar aqui a gema de ovos. Colocamos um pouquinho do queijo. E finalizamos com a cebolinha picada, pessoal. E vamos agora para o método de cocção. Vamos levar os nossos preparos para o forno doméstico. Forno doméstico está pré-aquecido a 200 graus. Isso mesmo, temperatura média alta, tá? Vamos deixar os nossos preparos lá por 10 minutos. Depois a gente vai dar uma olhadinha, ver a cor dos nossos preparos. E vamos deixar por mais 5 minutos em média, na mesma temperatura. Se você estiver trabalhando com o forno turbo, pode colocar 180 graus, de 10 a 12 minutos. Se você estiver trabalhando com o forno de lastro, 210 graus, de 15 a 20 minutos. Vamos lá. Forno doméstico agora. E os nossos pães estão assados, pessoal. Olha lá que coisa mais linda, ó. Agora então nós vamos tirar aqui da assadeira, deixar esfriar em um outro local. E já, já a gente vê o resultado final. E vamos para o resultado final do nosso pão. Vamos lá, ó. Olha aí, pessoal. Que legal, ó. Ficou uma massa bem fina aqui em cima. Aqui embaixo também. A carne está cozida. Muito legal. Bem dourado em volta, ó. Essa parte fica crocante, o queijo coalho também e a massa macia e crocante ao mesmo tempo. É isso aí. Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. Terminamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje fizemos um pão salgado com recheio de carne moída. Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Vamos experimentar, ó. Pessoal, gostei muito desse preparo. O tempero da carne moída está bem legal. Você pode escolher o seu tempero, tá? A massa ficou leve, muito bacana. Não esqueçam, hein? Não tem fermentação final. Para o nosso preparo não ficar maçudo, modelou e leva para o forno já. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito a vocês e pedir para vocês clicarem em gostei para que o nosso canal cresça e mais pessoas sejam felizes fazendo pão. Quero convidar vocês também para participar do Instagram, arroba chefe mancuso. Falamos diariamente sobre panificação. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Beijo, outro. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.